E lá vem o danado! O cão branco das pintas marrons na cara é o Abu, da raça Pitbull. Brincalhão demais! Ele dá banho no cachorro antes de entrar, pra tirar alguma sujeira e o excesso de pelos que ficam soltos no animal. Piscina limpa, cão vermifugado e alguns outros cuidados são necessários. Ele só tem um ano e já é um exímio mergulhador, olha só! O treinador dos animais é o Márcio, ele é médico veterinário e faz isso há 25 anos. A piscina, a primeira no Brasil construída só para atividade com animais, tem oito níveis de profundidade. O mais raso ali perto de onde a cadelinha tá tem 10 centímetros e é só pra eles se banharem mesmo. Agora o mais fundo, aqui ó, tem dois metros e meio. Vou jogar a bola pra ver se o Simba, aquele pastor ali, vem. Simba, ó! Ei, danado! O local fica em Goiânia. A água traz muitos benefícios para os cachorros. E com esse calorão daqui então... Desde o tratamento fisioterápico, né, que é a hidroterapia, até um esporte de alta performance, que é a natação e principalmente o mergulho. Alguns tipos são mais adaptados para o mergulho, mas o nado, com treinamento, todo cachorro pode praticar. É importante que o cão goste do que ele vai fazer. A gente tem técnicas para que o animal, quando chega perto da piscina, ele quer entrar na piscina, não correr da piscina. E pra chegar a isso, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Ele tem que ter prazer em tudo que ele está fazendo. Então, aquele que não conhece a água, a gente tem os métodos para a gente fazer, conhecer a água, ter contato, sem medo algum. A gente não pode passar medo para o animal, pelo contrário. Passando confiança, a gente consegue passar essa ideia de que a água é água prazerosa para ele. E, partindo desse princípio, a gente desenvolve o cão dentro da piscina, conforme a performance de cada um. Hoje, são três cães aqui. Praia, rio, lago, também dá para levar o cachorro? Claro, sem dúvida nenhuma. Cabe ao dono a responsabilidade, né? Falando de rio, de mar, a gente tem correnteza, tem onda, né? Requer alguns cuidados. Agora, quanto ao mergulho, o mergulho requer que a água seja transparente. O animal tem que visualizar o brinquedo. Agora, tratando de natação, qualquer ambiente que tenha água, o animal é capaz de praticar o esporte aquático sem problema algum. Lembrando que deve estar sempre sendo aos cuidados do seu proprietário.